Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, eu sou o professor Augusto César Freire de Língua Portuguesa e agora vamos trabalhar uma relação nesse intensivo da PM Pernambuco. Olha, preciso que você esteja comigo, olha, tá concentrado, pegou aí suas ferramentas, a ferramenta de um concurseiro é o caderno, tá certo? É a caneta, tá certo? É a garrafinha com água ou ainda a garrafa de café, não importa. O que importa é que você pegue aquele elemento que vai servir para que você fique atento a todas as nossas dicas de hoje, tá certo? Então vamos lá, vamos começar. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Augusto César Freire e a partir de agora o show, o show, o show começa. Vem-se embora. Olha só, intensivo da PM Pernambuco, esse é o meu nome, esse é o meu arroba aí, ó, o Freire Guto. Quem quiser, vai seguindo, vai seguindo também lá o arroba CEPEM, tá certo? Vai seguindo, por quê, gente? Porque quando você segue essas pessoas, quando você segue as pessoas que trabalham com o sonho de vocês, vocês tendem a crescer também. Certo? Vamos embora. E hoje, a gente já sabe que é o seguinte, gente, nesse intensivo da PM Pernambuco, eu quero trazer o seguinte, ó, este, já sabem, né? Este é o edital da PM Pernambuco. Olha que edital lindo, gente. Leitura e interpretação de textos, aspectos semânticos. Olha, nós temos aí, este é o conteúdo que é presente, que foi presente nas últimas provas, nos últimos editais da PM Pernambuco, da banca UPNET. Então, esse é um edital que tá também pra PM Pernambuco, também pra outros concursos da banca, não importa. O que importa aqui é este que você vai estudar. No entanto, nós, nesse intensivo, nós estamos aqui fazendo o quê? Nós estamos mastigando. Nós estamos aqui, ó, presta atenção, nós estamos mastigando o edital e entregando a você aquilo que realmente vai aparecer. O que quer em português? As relações coesivas e semânticas. Já tem live minha lá no YouTube, tá certo? Ó, é só olhar isso aí. Tem efeitos de sentido decorrente do emprego expressivo dos sinais de pontuação. Padrões de concordância verbal e nominal. É a sintaxe, né? A sintaxe da concordância. O padrão de regência verbal e nominal é a sintaxe de regência. O emprego do sinal indicativo de crase, né? O indicador de crase. Também é uma relação de sintaxe. E aí vem as questões notacionais da língua. Aquele uso do porquê, do sinão, do estar. São questões que sempre aparecem. E a compreensão e interpretação de texto também é um elemento que está sempre presente na prova da UPNET. Então, gente, olha só. Vem, foca aqui comigo aqui. Olha, preste atenção. Nós estamos entregando a vocês hoje um material. Nós estamos entregando a vocês hoje uma aula, uma videoaula, que ela é capaz, capaz, tá certo? De adentrar a sua mente e fixar todos os elementos que vão estar presentes na prova. Significa dizer que você está, a partir de agora, assistindo aula com um especialista em concurso público e uma pessoa que estuda a banca e que sabe o que vai aparecer para você. Tá certo? Fechou? Então, simbora. Vem comigo que tudo vai dar. Dali boy, vamos simbora. Preste atenção. E hoje? Hoje vamos trabalhar isso aqui, ó. Os sinais de pontuação. Ô, Augusto, sinais de pontuação. Pois é. Vamos trabalhar os sinais de pontuação. Por quê? Porque eles são elementos tanto semânticos quanto sintáticos. Sim, eles são semânticos e sintáticos. Sintáticos por quê? Porque muitas vezes as bancas pedem para que você o quê? Ou você insira, ou que você suprima. Inserir é colocar, suprimir é retirar. E perguntando se haverá mudança de sentido ou ainda correção gramatical. Então, fica ligado. Esse é um dos conteúdos que eu mais me enrolo. É um dos conteúdos que eu mais tropeço. Não vai mais tropeçar. Não vai mais. Qualidade CEPEM. Qualidade Augusto César Freire. Garantia de sucesso. Garantia de gabaritar. Vamos simbora? Preste atenção. Simbora. Sinais de pontuação. Hoje é dia de quê, gente? Hoje é dia de intensivo PMPE com a qualidade. Pum. Olha. Olha o carimbo. Pum. CEPEM. Beleza? Simbora? Vem comigo. Vamos lá. Primeiro, vamos entender esse sinal de pontuação. Eu sempre gosto de começar com essa ideia. O que é e para que serve? Olha, gente, sinal de pontuação, na verdade, são aqueles sinais que eles estão presentes na gramática a fim de melhorar o princípio da comunicação. Então, a comunicação, na oralidade, você consegue, pela entonação da voz, você consegue indicar que é um questionamento, se há um espanto, se há uma pausa, se há uma dúvida, se há um conceito. Bem, mas na escrita. Na escrita, nós precisamos de os elementos de sinais de pontuação. E olha só. Em um texto, a pontuação é importante porque atua na produção de quê, gente? Na produção de sentido. Então, olha, gente. Hoje vamos trabalhar, sinceramente. Olha, foca aqui. Foca aqui. Hoje vamos trabalhar essa relação semântica, a relação sintática, mas principalmente a relação o quê? Semântica. Essa relação semântica é a relação que vai dar a você, a você dizer assim, Augusto, aquela questão era de compreensão, era nada. Era de sinal de pontuação. No entanto, esse sinal de pontuação, ele exige uma produção, ele emite uma produção de sentido e você vai ter que analisar. Tá certo? Vem comigo. Vamos lá. Vamos entender os sinal de pontuação. Primeiro, eu quero começar com você com essa diferença. Qual é a diferença de sentido? Olha só. A mulher nervosa saiu da reunião. A mulher nervosa saiu da reunião. Opa! Pera aí que eu tenho mudança de sentido. E se eu tenho uma diferença de sentido, eu também tenho uma diferença sintática. Sim, toda diferença de sentido, ele também traz uma diferença sintática. Uma função sintática diferente. Quais são as funções sintáticas? Preste atenção. As funções sintáticas são pouquinhas. É o sujeito, é o predicado, sujeito, predicado, os complementos, chamados de objeto direto, objeto indireto, objeto direto preposicionado, objeto direto pleonástico, objeto indireto pleonástico, o complemento nominal, os adjuntos, a denominal adverbial, o agente da passiva e nós temos ainda o aposto, não é? E algumas gramáticas, elas também trazem a relação do vocativo. Então, olha só. São as funções sintáticas. Vamos entendê-las agora. Vejam só. Qual é a diferença de sentido? A mulher nervosa saiu da reunião. A mulher nervosa saiu da reunião. Opa, tem diferença em muita. A mulher saiu da reunião e estava nervosa. A mulher saiu da reunião e estava nervosa. Eu tenho aí um predicativo do sujeito. Ela está nervosa no momento em que deixa a reunião. Ou seja, isso nós chamamos de característica transitória. A mulher nervosa saiu da reunião. A mulher saiu da reunião e estava nervosa. Ela estava nervosa no momento da reunião. Então, nesse caso, nós temos uma característica transitória. Temos aí uma relação de predicativo do sujeito. Mas olha só. A mulher que é nervosa saiu da reunião. Espera aí. Se a mulher que é nervosa... Eu tenho aí uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. E onde é que está isso aqui, Augusto? Vou te dizer. Ei, dali boia. É isso aqui. Uou! Oração... Ué! Que coordenação linda. Subordinada, adjetiva. É, explicativa. Certo? Aí, vê só. Ela, na verdade, traz uma relação de adjuntado nominal. Há várias mulheres, mas apenas uma deixou a reunião. E justamente aquela que estava nervosa. Significa dizer que a mulher que é nervosa, essa expressão que é nervosa, ela traz uma característica permanente. Ela é doida, né? Ela é nervosa. Olha pra aí que coisa linda, né? Significa dizer que essa característica é permanente. Olha que relação de sentido nós temos na mudança, na presença ou não de uma vírgula. É importante que você saiba, que você construa essa relação de sentido, que você, de fato, que você se afeçoe a isso e que você conquiste isso pra você. É importante que você saiba essa relação de produção de sentido com o uso da vírgula. Vamos lá? Vamos lá. Geralmente, frases muito longas, elas geram ideias o quê? Confusas. Elas geram ideias confusas. Sim, sim. Tem gente que gosta de fazer um período longo pra caramba. Cara, eu vou dizer uma coisa. Eu tô cansado de corrigir redação em que as pessoas botam um período longo, danado. Tá certo? Mas olha só, preste atenção. Cuidado. A menina bonita que mora ao meu lado sempre me cumprimenta. Eu, gentilmente, aceno para ela com alegria. Digo bom dia ou boa tarde. Vamos lá. A menina bonita que mora ao meu lado sempre me cumprimenta. Eu, gentilmente, aceno para ela com alegria. Digo bom dia ou boa tarde. Olha só, essa, a mesma frase, mas agora com pontuações diferentes. A menina bonita que mora ao meu lado sempre me cumprimenta. Ponto. O que que acontece? Encerrei um assunto. Só que eu vou continuar na mesma sentença. O que ele disse? Eu, vírgula, gentilmente. Gentilmente está isolado por vírgula. É um elemento aí, é o que nós chamamos de um advérbio. Ele é um elemento que está desviado da oração, né? Ou seja, ele está, de uma certa forma, não está no seu... Está deslocado, não está num lugar correto. Então, eu, gentilmente, aceno para ela. Ponto. Com alegria, digo bom dia ou boa tarde. Olha só, gente. Não significa dizer que a vírgula, na verdade, é necessário que com o uso da vírgula, você, as pontuações em si, você construa uma relação de sentido, mas que você também construa um texto coeso e definido. Essa é um processo muito importante. Segue o fluxo, tá? Simbora. Agora, vamos no seguinte. Afinal, quais são os sinais de pontuação existentes? Essa aqui é a nossa grande pergunta. Afinal, quais os sinais de pontuação existentes? Olha quantos nós temos aí. Nós temos a vírgula, o ponto e vírgula, o ponto final, os dois pontos, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, as reticências, as aspas, os parênteses e ainda outra versão. Estes aí são os sinais de pontuação existentes na língua portuguesa. São esses que nós vamos observar, que nós vamos discutir, que nós vamos discutir aqui. Certo? Então, são essas relações que nós vamos... A live caiu, não foi? Estamos observando essa relação do quê? Dos sinais de pontuação. Nossas redes, tá certo? Muito bem. Então, vamos lá. Afinal, quais são os sinais de pontuação existentes? Afinal, quais são eles? A vírgula, o ponto e vírgula, o ponto final, os dois pontos, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, as reticências, as aspas, os parênteses e outra versão. Esses são os pontos ou os sinais de pontuação que existem na nossa língua e que nós vamos demistificá-los a partir de agora. Tá certo? Então, se vocês acreditam nisso, dá um amém e vamos embora. Segue o fluxo? E aí, gente? A vírgula, vai um aí? Pra que serve a vírgula? A vírgula, na verdade, é o elemento de pontuação mais cobrada. É o elemento mais cobrado, desculpa. O elemento mais cobrado nas provas de concurso. Sim, é a vírgula o elemento que mais é cobrado. Lembrando que a vírgula, presta atenção, quando vier, olha pra cá, presta atenção, quando vier apenas uma única vírgula, ela está o quê, gente? Separando. Mas quando vier duas vírgulas, ela está o quê, gente? Exatamente, isolando. Então, separar, a vírgula serve para separar, mas também serve para quê? Ela serve para isolar, tá certo? Isolar um termo na oração. A vírgula é usada para marcar uma pequena pausa, sem dar fim a um enunciado. Ela separa termos de uma oração ou ainda de um período. Então, quais são as regras para o uso da vírgula? Primeira regrinha, olha só. Anote aí, pelo amor de Deus, anote pra não ficar estressado. Dali boy, intercalação. Intercalação é a primeira regra do uso da vírgula. Então, você utiliza a vírgula para fazer uma intercalação. Augusto, eu nunca vi essa palavra, nunca ouvi o que é intercalação. A palavra intercalação, ela é linda, maravilhosa. É, na verdade, o seguinte, é quando nós temos aí, ó, uma oração intercalada, um elemento entra. Pode ser um elemento aposto, ou seja, um aposto. Olha o que acontece aí, ó. O Brasil, país emergente, tenta contornar a crise. Perceberam que país emergente é um elemento que está o quê? Olha só, ele está dando uma característica ao termo o quê? Antecedente. Se ele está dando essa característica, ele trabalha com relação de aposto, né? O Brasil, país emergente, tenta contornar a crise. É tanto que você pode fazer a leitura sem necessariamente ler essa expressão que está entre vírgula. Então, essa expressão que está entre vírgula, preste atenção, ó, ó, país emergente, ela pode ser retirada da oração e você vai ter, preste atenção, você ainda assim terá um contexto, você ainda assim terá uma compreensão de texto. Brasil tenta contornar a crise. Mas olha só, as vírgulas, foram utilizadas vírgulas para isolar. Ela está isolando este termo que está intercalado na oração. Tá certo? Então, o Brasil, país emergente, tenta contornar a crise. O resto do material, pedras, tijolos e cimento, será entregue à tarde. O resto do material será entregue à tarde. Quais são os materiais? Qual é o material que será entregue à tarde? Pedras, vírgulas, tijolos, vírgulas, desculpa, pedras, vírgulas, tijolos e cimento. Olha só, a vírgula serve para isolar um elemento intercalado. Esta intercalação, este elemento é numerativo, este elemento aqui é numerativo, tá? Esses elementos é numerativos, eles precisam da vírgula. É lógico que neste aqui não houve vírgula, porque nós tivemos aí o quê? Nós tivemos o uso de uma conjunção aditiva, que deve sempre ser, que deve sempre fazer a ligação do penúltimo elemento com o último elemento. Mas, as vírgulas também servem para fazer o isolamento. Sabe que isolamento é esse aqui? Ei, dá-lhe boy, o nome disso é o quê? Vocativo. Vocativo. Emmanuel, venha cá, meu filho. Venha, em nome de Jesus. Emmanuel é um vocativo. O que é um vocativo? É uma expressão de... Anote, anote que eu tô vendo que você tá olhando pra cima. Pega a caneta, filho, não pesa não. Vá, anote aí. Emmanuel, venha cá, Emmanuel é um vocativo. É uma expressão de chamamento, tá? É aquele elemento que serve pra chamar alguém. Podia ter sido, ei, psiu, coisa lenda, qualquer coisa, qualquer palavra que sirva pra chamar alguém, isso é chamado aí de vocativo. Onde estás, ó Deus, que não me respondes? Observe que o vocativo, ele pode vir no início, pode vir no meio, pode vir no final. Por exemplo, estude, vírgula, galera. Galera é o vocativo. Galera é a expressão que eu tô utilizando pra chamar vocês. Vocês, agora eu tô chamando de galera, que era um termo utilizado lá no século XIV, século XV. Tá certo? Então, veja só, preste atenção, Emmanuel, venha cá, Rodrigo, desapareça. Então, é o seguinte, esses elementos são chamados de vocativo e as vírgulas servem obrigatoriamente para isolá-los, tá certo? O avião foi isolado e os passageiros impedidos de desembarcar. Ah, esse é um outro, ó pra que serve essa relação. Nós temos uma coisa na língua portuguesa, olha pra cá, gente. Nós temos uma coisa chamada, deixa eu apagar isso aqui, ó. Uma coisa chamada aqui, ó, preste atenção. Nós temos o zeugma, tá? Mas nós temos também uma coisa chamada elipse. Elipse e zeugma são elementos de construção. Na verdade, são figuras de linguagem de construção, tá certo? Que estão também presentes no edital da UPNET. E aí, na verdade, o que acontece com esses dois? Zeugma e elipse, eles fazem o mesmo papel. É tanto que algumas bancas tratam o zeugma de elipse, tudo de elipse. É o caso da banca Sebrasp. A Sebrasp, ela faz uma... Ela faz uma... Ela escolhe aqui, ela faz uma predileção pelo nome elipse. Zeugma é quando você omite um termo que já foi dito o quê, gente? Anteriormente. E elipse é quando você omite um termo que não foi dito anteriormente, mas é facilmente o quê? Identificado. Por exemplo, por exemplo, estamos... Ao vivo. Estamos ao vivo. Quem está ao vivo? Nós. Não apareceu o nós. Mas um elemento que foi retirado do texto, mas é facilmente identificado. Isso aqui é o quê? É uma elipse. Por isso que é chamado de sujeito elíptico. Perceberam? Sujeito elíptico. Tá certo? Já o zeugma é quando você omite um termo que já foi anteriormente dito. Isso ocorre muito com verbos, principalmente com orações coordenadas. Tá certo? Por isso, olha pra cá. Vê só. O avião foi isolado e os passageiros impedidos de desembarcar. Pera aí, pera aí. O avião foi isolado e os passageiros impedidos de desembarcar. E os passageiros o quê? Os passageiros foram impedidos de desembarcar. O que é que eu tenho aí? Eu tenho, na verdade, um elipse ou um zeugma, como vocês queiram dizer. Logo, a necessidade dessa vírgulazinha aqui, ó. Eu vou dizer onde é que tá essa vírgula, ó. A necessidade dessa vírgula aqui. Tá certo? Nas orações coordenadas, cuidado. As orações coordenadas são aquelas orações chamadas orações independentes. Quando uma oração não depende da outra. É chamada de oração coordenada. Preste atenção. As orações coordenadas, você sabe que essas orações coordenadas, elas podem vir assindéticas, quando não vier presença de conjunção, ou ainda de sindéticas, quando vier com conjunção. As orações coordenadas assindéticas, aquelas que não têm a presença de conjunção. No lugar dessa conjunção, você deve utilizar o quê? Vírgula. Olha, levanta cedo, vírgula, tomava seu café, levantava cedo, desculpa, vírgula, tomava seu café, colocava uma roupa folgada, saía para trabalhar. Quantos verbos eu tenho? Vamos contar? Vem, bença. Vem. Ô, dali boy. Um, dois, três, quatro. Quatro verbos, quatro orações. Todas orações coordenadas assindéticas. Observe que não há a presença de nenhuma conjunção. No lugar dessas conjunções, eu tenho o quê? Eu tenho a vírgula. Levantava cedo, vírgula, tomava seu café, vírgula, colocava uma roupa, vírgula, saía para trabalhar. Observe que são sucessões de fatos. Sucessões de fatos, então, na verdade, de ações, né? Nesse caso, eu tenho a oração coordenada assindética. Comprei laranja, vírgula, melão, vírgula, uva, vírgula, pera e maçã. Se você observar direitinho, eu tenho uma elipse aí. O verbo comprar, ele está presente em todos os outros termos. Comprei laranja, comprei melão, comprei uva, comprei pera e comprei maçã. Para evitar a repetição do nome comprei e do verbo comprar, eu vou utilizar a vírgula. Então, a vírgula também é um elemento de quê? Coesão textual. Ei, boy! Presta atenção. Gal, a vírgula também é um elemento de quê? De coesão textual. É, meu amigo, para deixar o texto conciso, deixar o texto amarradinho, tá certo? Fique esperto, pelo amor de Deus, segue. Aí agora eu tenho o seguinte, tá certo? Agora eu tenho o seguinte. As orações coordenadas assindéticas, aquelas que há a presença da conjunção, elas, todas elas, todas, todas, as aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Eu vou dizer de novo para você anotar, vamos lá. As orações coordenadas assindéticas, elas podem ser classificadas em 1, aditivas, 2, adversativas, 3, alternativas, 4, conclusivas, 5, explicativas. Este foi o tema da nossa primeira aula do Intensivo da PM Pernambuco, tá certo? Volta lá e assiste essas relações coesivas conosco, tá? Então, olha só. As orações coordenadas assindéticas separam-se por vírgula, exceto, exceto as aditivas. Como assim, Algocha? As aditivas não vão estar, não. Eu vou explicar isso com você agora. Olha só. Carlos, ora aparentava calmo, ora agitado. Olha que eu tenho aqui uma conjunção que nós chamamos de alternativas ou também chamadas de disjuntivas. Ou uma coisa ou outra. Ora uma coisa, ora outra. Observe que haverá necessidade obrigatória da o quê? Da vírgula. A vírgula aqui, ela vai ser obrigatória. Vai ser sempre obrigatória a vírgula aqui, tá certo? Perfeito. Agora eu tenho o seguinte, preste atenção. Não obtive um bom resultado, vírgula, pois não me esforcei para tal. Eita, senhor. Vamos lá. Não obtive um bom resultado, pois não me esforcei para tal. Nós temos uma vírgula aí também em uma oração chamada oração coordenada sintética explicativa. Mas, Augusto, você falou que as aditivas, elas não vão ter vírgula. Calma. As aditivas, elas vão ter vírgula. Sim. A única conjunção que não terá vírgula é a conjunção I. Conjunção I. No entanto, calma. Vamos ver esse exemplo aqui. Há dois casos, ou somente dois casos, em que as aditivas são constituídas pela vírgula. Vamos ver aí quais são? Preste atenção. Eu estou falando, não é toda conjunção aditiva. Por quê? Olha pra cá, gente. Olha só. Sabemos que existem algumas conjunções aditivas. I. Nem. Mas também. Esse mas também é chamado de uma locução aditiva. Aditiva. Obrigatoriamente, a vírgula tem que estar presente. Somente no I é que nós não teremos a vírgula. Não pode aparecer vírgula no I. A não ser nesses dois casos. Olha só. Quando possuírem sujeitos o quê? Diferentes. Os alunos não se mostraram interessados. E o professor não fez questão de incentivá-los. Eu tenho dois períodos porque eu tenho duas orações. Se mostraram, incentivar. Então, se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. A primeira oração, os alunos não se mostraram interessados. E o professor não fez questão de incentivá-los. Observe que eu tenho conjunção aditiva ligando a primeira oração à segunda oração. Está vendo? Os alunos não se mostraram interessados. E o professor... E o professor... Aqui a conjunção aditiva. E o professor não fez questão de incentivá-los. Ok, gente. Isso aí é uma conjunção aditiva. Só que eu tenho sujeitos diferentes. O sujeito da primeira oração, os alunos, não é o mesmo sujeito da segunda oração, o professor. Só que você sabia que esta vírgula não é obrigatória. Ela é o quê? Facultativa. Anote aí, pelo amor de Deus. A vírgula antes da conjunção aditiva I, quando tiverem sujeitos diferentes, ela não é obrigatória. Ela é o quê? Facultativa. Ajude aí. Anote. Sim. Não, você não vai guardar. Anote. Anote. Pronto. Obrigado. Tá certo? Anotou? Beleza. Segundo elemento. Olha o segundo elemento. Quando o conectivo I, o conectivo aditivo I, estiver repetido várias vezes, considerando aí, configurando uma figura de linguagem chamada polissindeto, que é a repetição exagerada de uma mesma conjunção. Normalmente é a conjunção I e a conjunção Nem. Por exemplo, os garotos estudaram I, demonstraram seus conhecimentos, e sagraram-se vencedores nas Olimpíadas de Matemática. Olha só. Observe que eu tenho a conjunção I, reiteradas vezes, repetidas vezes. Esta repetição desta conjunção é chamada de polissindeto. É polissindeto. Certo? É uma figura de linguagem. Quando houver polissindeto, aí a vírgula não é mais facultativa. ela torna-se obrigatória. Os garotos estudaram, vírgula, e demonstraram seus conhecimentos, vírgulas, e sagraram-se vencedores nas Olimpíadas de Matemática. Ok? Certo, pessoal? Anotou? Este é um grande diferencial que eu estou trazendo com a qualidade CEPEM. Essa é uma dica que você não vai encontrar em lugar nenhum. só aqui conosco, porque a gente está trabalhando para resolver para que você alcance o seu sonho. Está certo? Segue o fluxo. Tem mais. As vírgulas também servem para determinar o quê, gente? Uma explicação. Aí, vamos lá. Preste atenção. Cuidado. Este aqui é o que eu chamo de... É a frase mais importante. Se você perceber bem, lá no edital da UPNet, nós não temos uma coisa chamada oração subordinada, nem substantiva, nem as adjetivas. Eles não cobram. No entanto, no entanto, beleza, olhou lá, beleza, não cobram. Só que o seguinte, ela está presente na prova da PEM de Pernambuco, está presente na prova da UPE, porque toda prova da UPE, normalmente eles trazem essa relação das orações subordinadas adjetivas, não para trabalhar a relação de pronome relativo, de adjetivo, não. Mas para trabalhar a relação de quê? De sentido, com a questão da vírgula, a pontuação. Olha só, se eu disser assim, os alunos que estudam no CPEM, os alunos que estudam no CPEM, certamente estão ou estarão, ou estarão, os alunos que estudam no CPEM, certamente farão uma boníssima prova. Ó, os alunos que estudam no CPEM, certamente farão uma boníssima prova, uma boa prova. Olha, gente, este que aqui é um pronome relativo, que, por que isso é isso? Porque eu posso trocar pela expressão o qual, a qual, e os seus plurais. Os alunos, os quais estudam no CPEM, que estudam no CPEM, que nós chamamos de oração subordinada adjetiva, porque todo pronome relativo, ele abre uma oração subordinada adjetiva. Essa oração subordinada adjetiva é bem simples. Ela só tem duas classificações. Ou ela é restritiva, ou ela é o quê? Explicativa. Ela é restritiva quando não houver vírgula, mas ela é explicativa se houver vírgula. Se houver vírgula, ela é obrigatoriamente chamada de explicativa. A banca pergunta se eu posso retirar essas vírgulas e se vai manter o sentido. É lógico que não vai manter o sentido. Sentido de restritiva é sem vírgula. Sentido de explicativa é com vírgula. Agora, a gramática continua correta. No entanto, sentido não. Pelo amor de Deus, né, Rafa? Então, preste atenção. Se tem vírgula, ela é explicativa. Explicativa. Mas se não tem vírgula, ela é restritiva, muda o sentido. Tá certo? Vamos olhar essa questão aqui. Vê só. Os jogadores que foram criticados pelo técnico pediram demissão. Ora, é lógico. Foi criticado pelo comandante. Tem que pedir demissão. Embora. Vamos embora. Os jogadores que foram criticados pelo técnico. Observe que tem vírgula aí. Se eu tenho esta vírgula, preste atenção, esta vírgula antes do quê? E esta vírgula aqui, essa oração todinha é chamada de oração subordinada adjetiva. e ela vai ser explicativa. Então, toda oração subordinada adjetiva e explicativa, ela obrigatoriamente, ela vai ter o quê, gente? Vai ter vírgula. A vírgula ainda serve pra quê? Deslocamento. Fazer o deslocamento. Sabe o que é? Um advérbio que vem na frente. Um advérbio, na verdade, nós temos uma coisa chamada ordem direta e ordem inversa. Olha pra cá. A ordem direta, eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo e eu tenho o complemento. Mas a ordem inversa é quando não tem essa mesma situação. Ou seja, faz um anagrama aí, pode vir verbo, sujeito, complemento, verbo, mais complemento, mais sujeito, não importa. Mas quando não vier nesta ordem, nós temos aí uma ordem chamada ordem direta. Faz diferença, faz toda a diferença do mundo. O deslocamento. Olha, no dia seguinte, ele saiu bem cedo para trabalhar. Observe que a oração não começou com sujeito. Ela começou com o advérbio de tempo. No dia seguinte, ele saiu. Quem saiu bem cedo? Ele. Ele é o sujeito, mas o ele aí não iniciou a oração. Logo, logo, esse no dia seguinte é um elemento deslocado, um adverbo, um adjunto adverbial de tempo. Então, como ele está deslocado, ele tem que obrigatoriamente ter vírgula. Cuidado! Algumas bancas dizem que adjuntos adverbiais curtos, a vírgula, ela é o quê? Facultativa. Por exemplo, hoje teremos live. Hoje teremos live. Observe que a oração não começou com sujeito. O sujeito é nós. Está aqui, hoje nós teremos live. Isso aqui é um adverbio de tempo, um adverbio que emite a ideia de tempo. Só que o seguinte, a vírgula aqui, ela é facultativa. Por quê? Porque o adverbio, ele é o quê? Curto. Se ele for longo, aí tem que ter vírgula obrigatoriamente. Augusto, mas faz diferença? De sentido, sim. Hoje teremos live. E se eu tiver vírgula hoje, teremos live. Ora, eu tenho uma mudança apenas na entonação, mas o sentido geral é insignificante, a mudança, então continua com sentido. Simbora? Então, no dia seguinte, ele saiu bem cedo para trabalhar, na semana passada fomos todos ao cinema. Não se usa vírgula agora para quê? E agora eu vou dar a regra de não se usa vírgula. A vírgula não é um elemento que pode, não se separa, anote aí, tire print disso aí, pelo amor de Deus. Não se separa sujeito do verbo. Os cachorros de raça fugiram do canil, pelo amor de Jesus Cristo. Quem foi que fugiu do canil? Os cachorros de raça, ele é sujeito? Não se separa sujeito do verbo. Está errada esta frase. Não se separa também verbo dos objetos. A professora ensina música aos alunos. Ora, quem ensina este verbo aqui é o que nós chamamos de verbo bitransitivo. Ele é um verbo bitransitivo. Tem dois complementos. Um complemento direto e um complemento o quê? Indireto. Quem ensina, ensina alguma coisa a alguém. A professora ensina música aos alunos. Não pode ter essa vírgula aí. Nem pode ter uma vírgula depois de ensina, nem pode ter vírgula depois da palavra música. Tá certo? Também não se separa o nome do adjunto. Ou seja, o núcleo do adjunto adnominal. O filho caçula ganhou um carro de presente. Quem ganhou um carro de presente? O filho caçula. Eu sei que filho é o núcleo desse sujeito. Caçula é uma característica que tem que ser um adjunto adnominal. Não se separa o núcleo, o filho, do seu adjunto adnominal, que é, neste caso aí, a palavra caçula. Tá errado. Como também não separa oração subordinada substantiva de sua principal. Exceto as apositivas, porque elas necessariamente precisarão vir com dois pontos. por exemplo, desejo, opa, desejo-lhe uma coisa, dois pontos, que sejas aprovados, que sejas aprovados. Então vejam só, que sejas aprovado, desculpa. Então preste atenção. Desejo, isso aqui é uma oração subordinada substantiva a positiva. Oração subordinada substantiva a positiva, ela tem que vir com a presença dos dois pontos. Tá? Beleza? Beleza. Então vamos lá. Então não se separa a oração subordinada de sua principal do jeito que está aí. espero, ora, quem espera, espera alguma coisa. Espera o quê? Espero que você se divirta bastante nas férias. Que você se divirta bastante nas férias é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Tá fazendo o papel toda essa oração aqui, toda essa oração aqui, ela tá fazendo papel de oração subordinada, tá fazendo papel de objeto direto do verbo da oração principal. Essa aqui é a que nós chamamos de OP, oração principal. Tá certo? Certo. Beleza. E ainda tem mais, Augusto, a vírgula é danadinha, né? A vírgula é danadinha. A vírgula, na verdade, preste atenção, a vírgula tem um problema com a vírgula aí. Antes, eu queria que você observasse essa frase aqui, ó. A vírgula pode ser uma pausa ou não. Não. Espere. Ou não. Espere. Olha como muda o sentido. Não! Espere. E não espere. Pelo amor de Deus, muda completamente. A vírgula pode criar heróis. Isso, isso só, ele resolve. Ou melhor, isso, só ele resolve. Olha pra aí! Olha, imagina, isso só, ele resolve. Isso, só ele resolve. Esse só, agora deu ideia, somente ele pode resolver. Mas a vírgula, ela pode também forçar o que você não quer. Aceito, obrigado. Ou, aceito, obrigado. Deu pra entender? Então, na verdade, ela pode forçar o que você não quer. Mas ela também pode acusar a pessoa errada. Esse, juiz, é corrupto. Esse, juiz, é corrupto. E esse juiz, é corrupto. Vamos lá! Esse, juiz, juiz tá isolado, juiz é um vocativo. Esse, juiz, é corrupto. Não é o juiz que é corrupto. Agora, se eu disser, esse juiz é corrupto, eu tô falando que o juiz, esse sim, ou este sim, é corrupto. Olha que coisa linda. E a vírgula, ela pode mudar uma opinião. Não quero ler. Não. Quero ler. Olha pra ele. Não quero ler. Não quero ler de jeito nenhum. Não. Quero ler. Eu tô dizendo, afirmando que quero ler. Então, a vírgula muda tudo. Muda tudo. E o CEPEM tá aqui, pra que, gente? Pra fazer você entender, compreender, como é o itinerário, qual é o uso, quais são os usos, deste sinal de pontuação, tão importante, e que vai, certamente, estará lá na oitava questão da prova de vocês. Tá? Então, vamos lá. Temos mais. Agora, nós vamos pro ponto e vírgula. E o que é um ponto e vírgula? Augusto, o que é um ponto e vírgula? Ponto e vírgula, na verdade, é quando eu tenho uma... Preste atenção. O ponto e vírgula é quando eu tenho uma pausa um pouco maior. Certo? E aí, quando é que eu vou utilizar o ponto e vírgula? Tecnicamente, em dois casos. Primeiro, quando houver uma exacerbação. Olha pra cá. Um exagero de vírgulas. Então, tem muita vírgula, eu vou botar um ponto e vírgula. Mas lembrem-se, o ponto e vírgula só pode ser utilizado onde? Aí, ó. Nas orações coordenadas adversativas, ou nas orações coordenadas conclusivas. Quando apresentar em conjunção, pós-posta, depois do verbo. Tá certo? Então, nós temos um ponto e vírgula. Olha só. O garoto queria sair com os amigos. Ponto e vírgula. Seu pai, entretanto, não deixou. O garoto queria sair com os amigos. Ponto e vírgula. Seu pai, entretanto, não deixou. Entretanto, é uma conjunção adversativa. Olha lá o resto, ó. O menino respondeu mal, pai. Ponto e vírgula. É, portanto, um impertinente. Eu tenho aí uma conclusão. Preste atenção. Eu tenho aqui a conjunção entretanto, que ela é adversativa, e a conjunção portanto, que é uma conjunção conclusiva. Então, eu tenho dois elementos. O ponto e vírgula só pode ser utilizado em orações coordenadas adversativas, ou ainda em orações coordenadas o que, gente? Conclusivo. Orações coordenadas adversativas e orações coordenadas conclusivas. Tá certo? Aí vai empregar, assim, ponto e vírgula também em outro elemento. Tecnicamente, nesses dois últimos casos. Olha só. Para separar itens de uma enumeração. Olha pra cá, gente. Quando eu tiver uma enumeração de forma vertical, um abaixo do outro, horizontal é na mesma linha, mas um abaixo do outro é vertical. Isso ocorre muito em leis. Você está assistindo, você está estudando direito, está pegando aquela lei, a Constituição, o artigo não sei quanto, aí tem os incisos. Pois é. Observe que um abaixo do outro, então vai colocar sempre ponto e vírgula. Quando você lê o edital, tem lá os requisitos básicos para a investidura no cargo. Aí tem lá, ser brasileiro nato, ponto e vírgula. Embaixo tem outra situação. Depois outra situação. Maior de 18 anos, menor de 60 anos, sei lá. Então depende muito do concurso. significa dizer que essas regras estão lá na lei, o edital é considerado uma lei, é a lei do concurso naquele momento, então ele deve ser colocado de forma vertical, essa numeração, e vai ter que ser utilizado ponto e vírgula. Olha só. Na lei, nós temos aí, 20 e 26, são gratuitos, 56, 50, 676, vamos lá. São gratuitos, não é gratuitos, não é gratuitos, está certo? São gratuitos para o reconhecimento, para o recurso reconhecimento, reconhecidamente pobres, na forma da lei, o registro civil de nascimento, e a certidão de óbito. Pois é, nascer e morrer, não é Rafa? é gratuito para os reconhecidamente pobres, segundo a forma da lei. Observe que se ele colocou de forma vertical, um abaixo do outro, então nesse caso, nós temos aí, o uso de que, gente? Nós temos o uso do ponto e vírgula, está certo? Beleza, para que serve o ponto? O ponto é empregado no final de frases declarativas e usados em abreviaturas. Encontrei no álbum de foto o antigo retrato de minha mãe. Ó, ponto, uma frase declarativa normal. Agora eu tenho aí, ó, avenida, avenida, bota a V, bota na abreviatura, bota o ponto, professor, prof, bota o ponto, e doutor, aquela velha nomenclatura DR, né, abreviatura DR, você bota o ponto também. Então o ponto serve para isso. E o ponto de interrogação, para que serve? Ele é empregado no final de frases interrogativas diretas, aquelas diretas, aquelas que você quer de fato dizer à pessoa que está fazendo um questionamento. Quem é aquele homem, mãe? Lembre que mãe ali está separado por vírgula, mãe é um vocativo, é a expressão que ela utilizou para chamar a criatura, né? Quem é aquele homem, mãe? Como vai? Tudo bem? Observe, como vai, tem um sinal de interrogação e tudo bem, também tem um sinal de interrogação. Quando será a prova do Enem deste ano? Já foi, né? Já foi. Quando será a prova do concurso da PM Alagoas? Só Deus, né? E a de PM de Pernambuco? Breve, tá certo? Tá mais perto do que longe. Tá certo? Então nós temos aí ponto de interrogação. Ponto de... Aí não é interrogação, não. É a exclamação. Foi um erro de digitação do professor Augusto César Freire, tá? Então desculpa. Ponto de exclamação. Olha aqui, ó. Pelo amor de Deus, né? Não é ponto de interrogação. É ponto de exclamação. É empregado no final de frases exclamativas para indicar estado emocionais como surpresa, espanta, admiração, alegria, surpresa e até dor. Ai, que susto! Não faça isso! Nossa, Geraldo! Você por aqui? Nossa, Geraldo! Você por aqui? Augusto, quer dizer que Geraldo é um vocativo? É. Não precisa de vírgula, não, porque eu utilizei a exclamação. Ela vai fazer o mesmo papel, o mesmo processo de isolamento. Tá certo? Não se deve colocar aqui a vírgula. Por quê? Porque eu tenho aqui um sinal de exclamação que encerrou lá o enunciado. Tá certo? Perfeito. Pra que servem os dois pontos? Os dois pontos servem tecnicamente a empregada pra introduzir falas de personagens, pra introduzir ainda citação, ou ainda uma explicação, ou ainda um esclarecimento. Por exemplo, ela disse, dois pontos, vamos embora. Na verdade, é a fala, isso aí é um discurso direto, né? A fala da personagem. Mas pode dizer o seguinte, não me esqueci de trazer o que você pediu, dois pontos. A bola e a chuteira. Aí, na verdade, é um esclarecimento ou ainda uma explicação. Não me esqueci de trazer o que você pediu. E o que foi que ele tinha pedido, havia pedido? A bola e a chuteira são os dois elementos que ele quer deixar em evidência, por isso que ele colocou os dois pontos. Isso ocorre muito em que? Em textos publicitários. O carro do ano, dois pontos, você bota lá a marca do carro. Tá? O melhor curso preparatório para concurso público, dois pontos, CEPEM. Então, nós temos aí o que nós temos? Nós temos uma explicação, um esclarecimento. Tá certo? Certo. Vamos lá. Segue o fluxo. Temos ainda a trave ou o travessão. Para que serve o travessão? Ele é empregado no discurso direto para indicar a mudança de interlocutor e ainda em orações intercaladas. Cuidado! As orações intercaladas, lembrando, a trave, o travessão, ele pode substituir muito bem o quê? As vírgulas. Quando houver uma exacerbação de vírgula, aí a trave pode entrar ali em conexão e fazer essa mudança também. Tá certo? Olha só. O balconista perguntou-lhe, dois pontos, O que a senhora deseja? O Rio de Janeiro... Desculpa. O balconista perguntou-lhe, dois pontos, O que a senhora deseja? Olha só. O Rio de Janeiro esperamos seriamente sairá da crise financeira. Observe que eu tenho aqui, gente, preste atenção. Eu tenho uma trave, eu tenho outra trave. Ela está substituindo vírgulas que seria de uma oração intercalada. O Rio de Janeiro sairá da crise financeira, vírgula, esperamos seriamente. Ou esperamos seriamente que o Rio de Janeiro saia da crise. Então, na verdade, se a oração está intercalada, eu posso utilizar vírgulas ou posso utilizar também o que? Travessão. Tá certo? E aí eu tenho os parênteses. Os parênteses, eles servem pra quê? São usados pra trazer uma informação acessória, uma citação de fonte ou uma informação a mais no texto. A ABL, o que é ABL, entre parênteses, eu coloco, eu explico o que é ABL. É nada mais, nada menos que a Academia Brasileira de Letras e foi fundado em 1897 pelo grande cânone literário brasileiro, Machado de Assis. Abre aspas, agora eu quero contar as histórias da beira do cais da Bahia. É uma citação tirada do livro Mar Morto, escrito em 1936, pelo grande escritor Jorge Amado, que é da segunda geração moderna lá de 45, né? De 30 pra 45 é a fase em que ele mais, na verdade, explodiu aí o Jorge Amado. Tá certo? Beleza. E aí, por fim, eu tenho as aspas. Pra que servem as aspas? As aspas, elas podem indicar citações, pode dar ênfase ou ainda dizer que aquela palavra não pertence à nossa língua. É um estrangeirismo ou pode ser uma gíria. E aí, nas relações de sentidos, pode ser pra indicar uma ironia. Quando você tá falando na ironia, você diz, ele é muito bonito. Olha, quando você faz isso, você tá trazendo uma relação de quê? De ironia com o uso das aspas. Tá certo? Então, ela serve também pra especificar um termo. Olha o exemplo. Como afirmou Descartes, dois pontos, penso, logo existe. É uma citação. Essa frase é do René Descartes, né? Então, na verdade, o René Descartes falou, penso, logo existe. Ela dá aquela linha existencialista do processo, né? Então, eu tenho aí o uso das aspas pra dizer, pra indicar que aqui a linha fala de um alguém. Os alunos receberam os feedbacks das tarefas. Feedback é uma palavra estrangeira, por isso que tá entre aspas. Mas é pra dizer que os alunos receberam a devolutiva das tarefas. Eles receberam as tarefas corrigidas. Que belo trabalho você conseguiu estragar tudo que já estava feito. Essa palavra belo, apesar de ter uma conotação de uma coisa positiva, aqui, neste contexto, foi feita uma ironia. Ora, se alguém faz um belo trabalho, ele não estraga o que estava feito. Ele melhora. Se ele estragou, houve aí um uso de uma ironia. Não é assim? O filho levou um não redondo do pai. Essa palavra não está especificando a relação negativa ou a resposta negativa que o pai deu ao filho. Tá certo, pessoal? Então, eu trouxe pra vocês aqui ainda o que, gente, um resumo da pontuação. Quando vamos utilizar vírgula, o ponto final, o ponto de exclamação, as aspas, o travessão, o ponto e vírgula, o ponto de interrogação, as reticências, os dois pontos e o quê? E os parênteses. Então, esse é o elemento de pontuação que sempre está presente lá na prova da UPNET. E você precisa muito, entender e compreender esse elemento. Tá certo? Mas, não há live, não há aula de língua portuguesa com o professor Augusto César, sem que haja o que, gente, questões para resolvermos, questões para medirmos o nosso nível. Vamos embora? Vamos ver algumas questões dessa? Então, como você já sabe aí, é hora de pegar o que, gente? É hora de pegar no pesado e enfrentar a banca a UPNET. Agora é a hora de pegar no pesado. Vamos pegar no pesado com o professor Augusto César Freire. Tudo fica mais fácil. Quer ver? Vem-se embora. Dá-lhe, boy. Vamos ver a primeira questão. Primeira questão diz assim, preste atenção. Essa questão, na verdade, ela é uma questão que ela traz uso de ortografia, o sinal indicativo de crase e aí o uso da vírgula. É uma questão que nós chamamos de questão imbricada. A UPE trabalha muito isso. Em uma única questão ela coloca dois, três, quatro ou até cinco conteúdos distintos, diferentes. É. Então, você precisa compreender isso. Vamos lá. Considerando alguns aspectos gramaticais da nossa língua, como normas de ortografia e acentuação de formas verbais, emprego do sinal indicativo de crase e o uso da vírgula, analisa as proposições abaixo, olha pra ele, quer que você olhe ortografia, acentuação, crase e vírgula. Quatro conteúdos em apenas uma única questão. Primeiro, no enunciado enquanto vacina e cura não vem, o Brasil deveria focar mais na prevenção e no tratamento dessa doença. Vamos lá. Questão retirada da prova da UPNED, em 2019. Olha só. Enquanto vacina e cura não vem, o Brasil deveria focar mais na prevenção e no tratamento dessa doença. A forma verbal destacada vem, atende a ortografia atual para a forma plural na terceira pessoa do presente indicativo do verbo vir. Ele está dizendo aí que na verdade enquanto vacina e cura não vem, na verdade não é vem, é vem, não é vem não, é vem, então eu tenho aí dois es. Lembrando que na acentuação gráfica de palavras repetidas é e ó, caiu, não tem mais essa regra de acentuação. Mas ele está perguntando se esse vem aí, veio, está no sentido de vir, está no sentido de vir, está certo ou está errado essa questão? Enquanto vacina e cura não vem, ou não vem, olha, está complicado isso aí, não está? Segunda questão, a forma verbal destacada em, o governo deve atuar em nome do bem comum e da saúde coletiva. Está também corretamente flexionada em, que o governo atue em nome do bem comum e da saúde coletiva. Opa, o governo deve atuar e eu tiro o deve, coloco agora, tiro a locução verbal deve atuar e coloco agora que o governo atue em uma relação imperativa, que o governo atue em nome do bem comum e da saúde. Na verdade, não é nem imperativa, né? Que atue é uma relação subjuntiva de presente, desculpa, que atue, que o governo atue, relativa subjuntiva de presente, né? Então, está correto ou não? Eu posso trocar o governo deve atuar porque o governo atue? Perfeito, simbora. O sinal indicativo da crase está corretamente pregado em a forma corajosa como muitos cientistas reagem a essa campanha contra os direitos das pessoas com HIV é admirável. É, gente, pode ser até admirável a forma como os cientistas reagem, mas nós temos um problema aí grave nessa questão. O que é que nós temos aí de problema? Preste atenção. a crase, a crase, ela está antes... Opa, desculpa. Desculpa, só um minutinho. Eu fiz uma pequena besteirinha aqui, mas já tudo tranquilo. Simbora, veja. O que é que acontece aqui, ó? A essa, eu tenho essa... eu tenho aqui, ó, a essa, não se coloca crase, não se coloca crase, antes de pronome demonstrativo, essa, esta, só vai colocar crase antes dos pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo. Então, reagem a essa campanha, está errada a terceira. A quarta, agora uma questão de vírgula. A vírgula empregada no trecho, senhor futuro ministro da saúde, vírgula. Queremos tratar de um motivo de orgulho nacional. Tem a função de separar um segmento com função interpelativa. Senhor futuro ministro da saúde, nós queremos. Senhor futuro ministro da saúde, ele está dizendo que é um vocativo. Está isolando o vocativo, certo ou errado? Se você achar que é certo, vamos para as questões aqui, para as alternativas corretas. Só são duas. Então, vamos lá, preste atenção. Sabemos que a 1 está errada, a 2, a 2 está correta, está correta, a 3 está errada, e aí? Só a 2 e a 4 é a letra E, a letra correta dessa questão. Então, nós temos aí, nós temos aqui, a letra E é a correta dessa questão. Segunda questão, eu tenho aí o seguinte, pontuação, também da UPNET. Acerca do emprego de sinais e de pontuação do texto 1, análise as afirmativas a seguir. No dia a dia, é necessário cumprir prazos restritos e demandas cada vez mais complexas. Acompanhar mudanças tecnológicas, vírgula, enfrentar avaliações de rendimento e ainda manter um relacionamento razoável com clientes. as vírgula, as vírgulas são empregadas para destacar segmentos intercalados. Olha onde é que está a vírgula, vê só. No dia a dia, é necessário cumprir prazos restritos e demandas cada vez mais complexas. Opa, tem uma vírgula aqui. Acompanhar mudanças tecnológicas, enfrentar avaliações e rendimentos e ainda manter um relacionamento razoável com clientes. Acompanhar mudanças tecnológicas não parece ser uma intercalação, parece ser uma, na verdade, parece ser uma uma enumeração, não é? Uma enumeração. Vamos entender mais na frente. Dois, no trecho, essa reação orgânica é compreensível se pensarmos que o sistema cerebral de resposta ao estresse é ativado em ocasiões que representem ameaças. Abriu um trave e as adversidades muitas vezes são interpretadas como riscos. O segmento introduzido por um travessão poderia ser colocado entre parênteses e seria obtido o mesmo efeito de sentido pretendido pela autora. Opa, bem interessante essa questão. Terceiro, acerca dos sinais de pontuação, a análise afirmativa a seguir. Em, se, vírgula, ao longo da evolução humana, vírgula, o homem primitivo precisava de se haver com as férias para sobreviver, hoje, grande parte dos embates ocorre mesmo nos meios profissionais. As feras que enfrentamos ou das quais nos escondemos estão em nosso cotidiano. Ele não quer saber da vírgula, ele quer saber das aspas. As aspas que foram colocadas na palavra na palavra feras, pretende destacar que essa palavra está empregada no sentido figurado. Certo ou errado? Opa, certíssimo. Feras aí não está no sentido denotativo, mas sim no sentido conotativo, no sentido figurado. Está certíssimo a terceira, está ou não está? Parece que a terceira está tranquila. Quarto, no trecho, se ela e ela acompanha, desculpa, e ela aconselha tirar férias apenas a cada 11 meses, por exemplo, costuma ser prejudicial. Nesse intervalo, o nível de estresse acumulado atinge patamares muito mais altos. As aspas duplas têm a função na palavra tirar férias apenas a cada 11 meses, por exemplo, costuma ser prejudicial. Nesse intervalo, o nível de estresse acumulado atinge patamares muito mais altos. Olha onde está a frase todinha, o período todinho está separado, iniciou-se com, foi colocado as aspas. A pergunta é, essas aspas duplas, início e fim, tem a função de separar o texto da autora da fala da pessoa entrevistada, auxiliando dessa forma o leitor na compreensão do texto. Opa! Sim, e ela aconselha. Se ela aconselha, ela abre o aspas, ela abre o aspas para dizer uma citação, para dizer que é a fala de uma outra pessoa. Então, o quarto também está o quê? O quarto também está correto. Se o quarto está correto, o terceiro está correto, olha, pode ser somente, pode ser a letra D, tá? Mas pode ser também a letra C. Eu preciso voltar aqui. Vamos voltar aqui, só um minutinho. Vamos voltar para a gente entender aqui. no trecho, dia a dia é necessário cumprir prazos restritos, isso aí está fora, né? A um não é uma... As vírgulas não foram para empregadas para um segmento intercalado. Já a segunda, eu posso colocar no lugar da trave, eu posso colocar um parênteses, olha só, questão da UPE. Presta atenção. Na verdade, o que eu quero entender, a UPE diz o seguinte, que as traves, olha para cá, que a trave, ela também pode ser... As traves do travessão, ela pode substituir vírgulas para indicar um aposto, para indicar um elemento de oração intercalada. E para a UPE, os parênteses também servem para isso. Então, ficar ligado nessa questão, a letra C também está correta aqui nessa segunda questão. Mas na terceira questão, na terceira, que é a segunda, que eu só mostro para vocês, a segunda questão, a letra C. A terceira questão, ele diz assim, preste atenção. Na terceira questão, ele diz assim, acerca do desemprego dos sinais de pontuação no texto 1, analisa as afirmativas a seguir, em, mas, vemos Vênus e Marte, nossos planetas vizinhos, também na zona de habitabilidade do Sol, e a história lá é bem diferente. As vírgulas separam o segmento explicativo, mas, vemos Vênus e Marte, vírgula, nossos planetas vizinhos, também na zona de habitabilidade do Sol. Ele está dizendo que esse elemento que está entre vírgula, nossos planetas, aqui, nossos planetas, até habitabilidade do Sol, ele diz aí, que esses elementos aí, são elementos, é um elemento, que gera um caráter, um segmento explicativo. Ele é explicativo se ele estiver se referindo ao termo anterior. Quem é Vênus e Marte? Nossos planetas vizinhos. Ora, está certo. Segundo, os cataclismos que ocorreram, abre ar, abre trave, enormes erupções vulcânicas, emissão de metano, enormes erupções vulcânicas, isso é o que chama de cataclismo, tá? Emissão de metano, bombardeios de asteroides e cometas, fecha lá, fecha trave, mudar as condições planetárias. O emprego do duplo travessão, lá antes de enormes e depois de cometas, pretende dar maior destaque ao trecho separado. Certo ou errado? Ora, tudo que está entre aspas, que está entre aspas, não, que está entre trave, é um elemento, é um elemento de destaque, né? Vamos para a terceira. O autor emprega parênteses para introduzir um comentário em, mas nunca, nunca a ponto de eliminar a vida por completo, se bem que a grande extinção do permiano triássico chegou perto, eliminando cerca de 95% da sua forma de vida na Terra. Pera aí, ele diz, o autor emprega parênteses para introduzir um comentário. De fato, o que é um comentário? Como é que eu sei? Se bem que a grande extinção, ele está trazendo uma opinião, um comentário, os parênteses, de fato, foram utilizados para abrir uma relação aí de um comentário. Está certíssima a terceira questão. E a quarta, saber disso não nos diminui, pelo ponto e vírgula, pelo contrário, nos remete ao topo dessa cadeia de vida. A substituição do ponto e vírgula por vírgula seria inadequada e comprometeria os sentidos pretendidos pelo autor do texto. Saber disso não nos diminui, pelo contrário. Ora, quando é que eu utilizo o ponto e vírgula? Eu utilizo o ponto e vírgula quando, na verdade, tiver uma oração coordenada adversativa, uma oração coordenada do que a gente conclusiva, não é assim? Então, preste atenção. Vamos para as questões aí. Faltando a letra E. Perfeito. Simbora. Veja. A 1 está correta? Está correta. A 2 está correta? Está correta. A 3 está correta? Está correta. A 4 não haveria necessidade do ponto e vírgula poderia ser substituído pela vírgula porque a expressão pelo contrário poderia ficar lá, está certo? E não comprometeria os sentidos pretendidos pelo autor para esse trecho. Logo, na verdade, a letra B estaria correta. Só que temos gabarito divergente também. Por quê? Ele pergunta se comprometeria os sentidos pretendidos pelo autor. O autor, quando diz assim, sabe disso? Isso não nos diminui. Ponto. Ele quer dar um ponto. Ao contrário, ou pelo contrário, ele quer começar uma nova expressão, mas numa relação de quê? De adversidade. Nessa relação de adversidade, o ponto e vírgula seria a melhor forma. Então, 1, 1, 2, 3 e 4 na letra E é um possível gabarito. B é o gabarito que a banca trouxe, mas muita gente entrou com recurso nessa questão. Está certo? Bem, para terminar, nós temos uma outra relação aqui. Essa vai ser com modos verbais, eu não queria trabalhar agora com ela porque não traz a relação de vírgula, mas essa quinta sim. Essa quinta é a questão que nós vamos encerrar nossa aula de hoje, nossa intensivão de hoje. Olha só, analisando-se o trecho do texto, jogar listo em costas, ruas e rios, construir as margens de rios e pés de morro sem o licenciamento ambiental e modificações inadequadas, são ações que fatalmente concorrem para a ocorrência de catástrofes. Verifica-se o emprego das vírgulas para separar elementos de uma mesma função sintática. Jogar listo em costas, ruas e rios, construir as margens de rios e pés de morro, perfeito. Eu tenho aí, são elementos, jogar listo em costas, jogar listo em ruas e em rios e ainda construir as margens do rio. Nós temos aí elementos de mesma função sintática, sim. Em qual das alternativas abaixo, das afirmações abaixo, há uma incorreção quanto ao uso dessa pontuação? O que é que é o PQ aí? Qual delas está errado? Letra A. A vida, longa aventura humana, é frágil. Ora, a vida é frágil, longa aventura humana, está entre vírgula e isolado, está corretíssimo. Letra B. A natureza, meus irmãos, deve ser conservada. Meus irmãos, é um aposto, está certíssimo também. A letra B está certíssima, ele que é incorreta. As catástrofes, muitas vezes, consequência da ação humana, ocorre em todos os anos. As catástrofes, ocorre em todos os anos. Eu tenho um vírgula aqui, antes de catástrofe, depois de muitas vezes, e depois de humana. Vamos lá. Letra D. Você, cidadão brasileiro, preserve a natureza. Cidadão, você, cidadão brasileiro, ele está dando uma explicação de quem é você, não é? E vamos ver o outro agora. Zelar pelo público é compromisso de todos os cidadãos que mora, quem mora, mora em alguma coisa. Não se separa, verbo, do seu complemento. A letra E é a letra incorreta. É a letra incorreta. Então, vamos lá. Presta atenção. Pontuação é um elemento muito importante na língua, na gramática, e vocês precisam sempre estar atentos a essa relação de sinais de pontuação. Tá certo? É um elemento cristalizado, sempre temos uma questão. Já houve provas em que tivemos duas questões de pontuação. Então, vocês precisam, de fato, estabelecer esse trato, esta relação com os sinais de pontuação. Fica aí, fica live, fica lá no site do CPEM, tá certo? Para que você veja, reveja essas relações, essas regras, e obviamente, junto com elas, o material para vocês entenderem. Mas olha só, último aviso, para termos êxito e aprendermos, e de fato, passarmos no concurso, precisamos nos dedicar e dedicar sempre aqui, junto conosco, junto no CPEM. Então, vem para cá, olha lá, temos aí o nosso central de vendas, preste atenção, liga lá, 819-7310-5354, tem o QR Code, aqui, tá certo? Opa, aqui, QR Code, tá certo? Pega o QR Code aí, bota aí no, e vai falar direto com os nossos atendentes, com as pessoas, diz, que falou com o Augusto César, com o professor Augusto César, e aí, ah, Augusto César, aí tem lá o código, o código vai ser Augusto César, aí vai ter um código lá de desconto para vocês, tá certo? Então, olha gente, pega lá, faz essa, faz um investimento na tua vida, o investimento é o investimento do teu sonho, de onde você quer chegar, aonde você quer chegar, tá certo? Aonde você quer chegar, quer chegar aonde? Você tem que fazer essa pergunta, e você mesmo tem que dar essa resposta, e quando essa resposta, você achar essa resposta, vem para cá, que a gente ajuda a chegar lá, tá certo? Não esquece, bota de novo aí o número da central aí, para eles lembrarem, 8173105354, pega o QR Code aí, beleza, tamo junto, Dali Boy, Augusto César Freire na área, segue lá nas redes sociais, arroba CPEM, e www.cepem.com.br, e você vai encontrar um mix, você vai encontrar um mix de produtos, para que vai auxiliar na sua aprovação. Bye, bye, até mais, até a próxima, fui, e vá para casa, fique em casa também.